Vai ruxar ali no ca... Que isso, cara? Que isso? Que tracking é esse, mano? Caraca, Felipe! Compre seus cartões e gift cards com facilidade e praticidade aqui na loja .algames.com.br E aí, meus manos, como é que vocês estão? Eu espero que tudo bem. Sejam bem-vindos para mais um vídeo de Call of Duty Warzone aqui no canal. Eu sou o Iron. Rapaziada, nesse vídeo eu resolvi trazer um react. Algumas pessoas já tinham me pedido para fazer, tá? Já tinham falado, o Iron faz o react do Felipe, que ele joga só com os pés. Eu fui dar uma olhada no canal do cara e, realmente, rapaziada, é impressionante. Ele joga... Ele tem a deficiência dele, tá? E ele joga com os pés. E ele tem ali, tipo, um setup dele é meio que combinado, colocado de uma maneira ali que ele consegue jogar. E detalhe, ele joga muito bem. Muito bem mesmo. Vocês vão ver nesse react que ele joga muito bem. Agora um recado direto para o Felipe. Agora eu não sei se é Felipe, se é Felipe, enfim. Para o Felipe, cara, parabéns demais. Demais, tu é um guerreiro, mano. Parabéns aí por gostar de jogar e por conseguir fazer isso aí que você gosta. Eu espero que o seu canal cresça muito, muito mesmo. Não porque você joga com os pés, e sim porque você joga muito bem, tá? É isso aí, manos. Vamos lá para o react e o link do canal dele vai estar aí na descrição, como sempre. Vocês sabem como é já. Vai lá e dá uma força para o cara, beleza? Bora lá. Beleza. Ele vai cair em SuperStore, está jogando no modo Squads, né, Felipe? E... Está ali, dá para vocês verem pela webcam, rapaziada, como é que ele se posiciona. Então ele tem duas webcams, né? Uma mostrando ali a... Eu vou chamar de footcam, né? Que não é uma handcam, né? É uma handcam e uma footcam, né? Está mostrando ele... Tanto ele movendo o mouse ali, né? Enquanto ele movendo ali o teclado, se movimentando ali com os pés, né? Você vê que o setup dele é adaptado, ó. O monitor é adaptado ali. Nossa, mano. Ele é muito preciso, cara. Já deu para ver, assim, só nesse comecinho. Já deu para ver só nesse comecinho como ele é muito preciso. Faz bastante, tipo, rasteira com cancelada, se movimenta. Tipo... Olha isso, ó. Não deixa nada a dever, velho. Lembrando que essa Milano não é a melhor das armas do chão, entendeu? Já trocou ali rápido. Olha só. Fazendo troquinha de arma bem rápido. Passou placa. Correu. Caraca, impressionante, mano. Porque vocês podem ver que mesmo com a deficiência dele, ele... É... Ele não deixa nada a desejar em gameplay, cara. Até a musiquinha com a... Ediçãozinha. Estilo pro player, né? Estilo stolen. Acho que é o stolen que faz bastante esse tipo de edição. Com essa musiquinha de elevador. Vai ruxar ali no... Que isso, cara? Que isso? Que trequinha é esse, mano? Caraca, Felipe. Caraca, velho. Muito boa, velho. Muito, muito. O recolho da Dafa mais ali zerado, mano. Cacete, velho. Porra, cacete, mano. É uma pena que a qualidade do vídeo tá bem, bem fraca, rapaziada. Provavelmente porque foi tirada de live e na hora de renderizar devem ter renderizado com a qualidade meio baixa, mas... Eu queria que vocês conseguissem ver bem direitinho tudo o que tá acontecendo, porque... Cara, ele tá jogando muito bem, mano. Agora morreu ali, deitou, né? Foi deitado, porque o cara tava no cantinho ali. Deu um pique nele. Pegou o cara. Ficou preso aí, velho. Não conseguiu sair. Ele ficou preso aí na escadinha, mano. Rapaziada, nesse react eu não vou ficar falando o tempo inteiro, o vídeo inteiro, como ele consegue jogar bem, mesmo jogando com os pés. Tá? Eu quero focar mais no fato dele ser bom e não no fato dele ser bom, tipo, mesmo ele jogando. Porque aí fica parecendo que, mesmo ele sendo muito bom, fica parecendo que se ele tivesse em condições normais, né? Que os outros tenham a mesma condição, ele jogaria melhor. O que não é o caso aí, porque dá pra ver que ele joga muito, muito bem. A gameplay dele não deve em nada, hein? Nada, absolutamente nada. A movimentação dele tá super ok, melhor do que muitos que a gente vê por aí. A mira dele tá super ok, o tracking dele tá ok, o pique dele tá ok. Vocês viram agora que ele, antes de entrar no quarto, ó, marcou todos os pixels perfeitamente, né? Agora eu não consigo saber a sensibilidade que ele tá usando no mouse, porque ele tá movendo a câmera bem rápido. Mas se você olhar ali pra câmera de baixo dele, você vai ver que ele não movimenta muito ali o mouse. Olha só. Olha só. Pô, segurando o recoilzinho da fanmise ali, velho, difícil, viu? Essa distância pra segurar o recoil da fanmise é bem difícil. Distância grande ali é complicado, realmente. Bufrogzinha, fanmise, classe top. Só que não é uma classe boa pra longas distâncias, né? Essa é a realidade. Beleza. Ó. Aquele dano ali foi quase colete do cara, certeza, mano. Que isso? Que centex bem programada, cara. Boa centex, boa centex. Agora essa aí foi ruim. Ziquei ele. Falei da centex boa dele, ele jogou uma ruim. Não tem problema não. Passa aí, papai. Aí sim, mano. Ah, não tem placa aqui. Se o Felipe vier falar comigo, rapaziada, depois desse vídeo, eu vou dar umas dicas pra ele de renderização de vídeo pra as gameplay dele ficarem com uma qualidade de imagem um pouquinho superior. Pra gente conseguir ver... Ó. Boa. Boa, garoto. Boa, garoto. Pra gente conseguir ver... Melhor as plays, né? Porque fica difícil de ver. Eu tô conseguindo ver aqui. Eu não sei como é que vai ser pra vocês verem aí. Tá? Mas eu tô conseguindo ver aqui. Mesmo com um pouco de dificuldade. Bufrogzinha, loadout brabo. Mesmo loadout do Nine, na realidade, né? Pelo que eu entendi ali. Bufrog sem bundinha. Supressor Gru. Ficando Task Force. Que isso. Boa, garoto. Boa. Boa. Pegou 10 kills já, hein? 10 kills já. Ele tava jogando squads. Agora só tem trio aí. Acho que alguém quitou do time dele, mano. Então ele tá jogando basicamente trio versus squads aí, né? Agora. Ainda tem mais. Beleza. Ainda tá nessa escadinha. Tem mais cara aí. Ele falou que tem mais lá no outro prédio, ó. O que ele vai fazer? Será que ele vai matar aquele cara ali? Ó, mano. Boa segurada. Nossa. Que segurada, velho. Boa, garoto. Boa. As armas do Cold War, elas têm um detalhe, rapaziada. Que depois de 3 segundos de spray, normalmente o recolho delas diminui. É bizarro, mas funciona bastante assim. Então, se você conseguir controlar um pouquinho ali o começo, depois fica mais fácil. É meio esquisito, mas funciona. Ele conseguiu derrubar o cara ali até distante com a F1+, mano. Ó. Quebrou o colete do outro. Rasgado. Completamente rasgado. Passou placa. Correu. Se movimentou. Acho que ele tem que flanquear aqueles caras de cima daquele prédio. Agora eu não sei se eram 4 lá, se é um time full. Eu não sei dizer. Bom, flanqueou. Tá subindo aí a escada. Vai pegar esse cara caindo de PQD aí. Easy kill. Easy kill. Desceu com a Bullfrog. Dando aquela marcadinha ali. Nossa! Que quebrada de colete rápida, mano. Eu acho que o rolê da Bullfrog, rapaziada, é o headshot. Se você acertar headshot no cara, você deleta o cara. Parada da Bullfrog é o headshot, tá ligado? Boa. Outro deletado. Sarma é muito boa, velho. Por que eu parei de jogar com Sarma? Sarma é muito boa, velho. Caraca. Quem mais? Levou. Marcou. Já deu aquela deslizada pra dentro ali. Boa, Filipão. 14 kills já, querido. Que play, mano. Parabéns. Jogando aí 3v4, então, né? Trio versus squad. Porque um deles quitou, caiu, não sei. Mas tava squad. Quando ele desceu, ele tava squad. Opa, tá de alerta vermelho. Já miraram em mim. Já miraram em mim. Miraram nele na esqu... Eita, não dá nem pra ver o cara, velho. Qualidade de imagem desceu bastante. É sério que você deixou ele me matar, velho? Não deu nem pra ver o cara, tá ligado? Beleza. Deixaram o cara... Ele tava falando. Vamos ver ele no Gulag aí. De SKS, hein? Semi-automática. Ó! Nossa, velho. Tá em dia, tá em dia. A movimentação tá em dia, velho. Tá em dia. Com os pés. E a gente reclamando aí com as mãos. Depois eu queria falar com ele, mano. Eu queria saber como é, assim, a sensação dele. Porque pra ele, como ele deve estar acostumado, deve ser igual pra gente jogar com as mãos, né? Eu creio. Não sei como é que fica essa questão da limitação. Mas seria da hora a gente conversar pra saber. Boa. Concussãozinha. Eu tô conseguindo nem ver esse cara, rapaziada. Vocês provavelmente não vão conseguir ver também. Mas ele derrubou ali, concursou o cara. Ele derrubou o cara atrás da árvore ali. Tá dando aquela agachada e levantada pra ficar sempre no head glitch ali. Pegando visão sem tomar tiro de sniper, nem nada do tipo. Uma coisa que ele tá fazendo muito bem. Então, é o que eu falei desde o começo do react. Ele não deve nem nada em questão de movimentação e play. Tá jogando muito, muito acima da média. Muito acima da média de jogadores. Tá? Ó, levou ali. Deu duas centexzinhas. Deixou os caras bem low já. Vai tentar dar aquela ruchada pra subir em TV. O que é meio complicado. Porque ele vai ter que subir essa escada aí. Normalmente essa escada aí é tropa caramba, mano. Você sobe aí. Ela demora muito. Ela é muito alta. E quando você sobe, normalmente você já toma bala. Mas nesse caso aí, o amigo dele deu uma... Ocupou os caras. Então, deu certo, ó. Levou um. Levou o segundo. Nice. Vocês veem que ele faz até aquela... Mano, ele deve se inspirar muito no Nine, velho. Ele deu até aquele hipfire com puxada de ADS e tudo junto. Porque a galera faz muito. Os prós fazem muito. Então, ele fez ali. Opa. Derrubou o cara. Tá low, velho. O cara tá low. Cara, olha isso. Não dá pra ver o cara, velho. A brush é troll pra caramba, velho. Ele pediu pra levar esse... Caraca. A imagem deu uma borrada. Agora... 3 milhões por cento. Eu tô conseguindo ver nada, velho. Eu tô conseguindo ver o número de kills, mano. A gente tá com 19 kills, velho. Tá com 19. Tá. Beleza. Que horas que ele faz live, rapaziada? Quem souber as horas que ele faz live aí, me fala, por favor. Belíssimo track, meu querido. Tem três marcando ali no Vant. Mas esse aí que ele levou, tá? Ó. Subiu aí. Eu não sabia que dava pra subir nessa grade aí. Boa. Nossa. Levado. Ensabuou. Ensabuado. Ó, deu um ensabuadinho aí. Já pegou o cover na pedra ali. Vai passando placa. Vai ruxar no cara. Tá de boa agora. Me ajuda, me ajuda. A safe vai puxando ali. Levou mais um. Tem mais um pra ele levar, eu acho, hein? Eu acho que tem mais um pra ele levar. Hum. Levou. Boa. Nossa. Tá muito low. Tá muito low, velho. Qualquer pedinho mata ele agora. Acabou. Conseguiram levar. 23 kills, hein, rapaziada? 23 kills já. Brabíssimo. 5 times vivos além do dele, então... 4 times vivos, né? Beleza. Agora eles tão pensando se eles vão marcar numa casa... Pega o caminhão. Caminhão é meta. Caminhão é meta, ele falou. Vou pegar o caminhão. Beleza. Também quero pegar esse loadout. Pegar o loadazinho. Mas ele tava de alerta. Ele vai pegar o quê? Ah, tá. Não, ele... Ah, não. Ele tinha ido pro Gulag, disfarça. Ele tinha ido pro Gulag, então ele não tava... Ele tava sem loadout. Tava sem as vantagens. Ele repegou agora. Tá tranquilo. Pô, essa casa é muito poly, mano. Essa casa é muito poly position. E deve ter cara aí dentro, velho. Quase certeza tem cara aí marcando. Não? Sorte, mano. Que sorte que não tinha ninguém aí dentro. Bom, se eles quiserem ganhar, basicamente... O que eu entenderia que é a melhor estratégia pra ganhar nessa situação... É ficar dentro dessa casa, mano. É não sair daí. Porque não tem. Não tem por que sair daí. Essa é a truta, tá ligado? Ah, ele tá esperto aí, mano. Ele falou, ó... É só a gente ficar mirando. Tá de boa, tá de boa. É verdade. É só eles ficarem aí. Esperar a galera ir aí que eles... Pega o cara. Eles não tem... Não tem por que eles saírem daí. Ele tá com 23 kills, velho. Boa, garoto. Olha, ó. Olha o cara ali descendo. Ele tá querendo muito a kill, mano. Ele tá querendo muito número de kills, velho. Falou, deixa o cara se ressar. Olha aí, ó. Ah, não era pra ter feito isso, Felipe. Essa foi troll, mano. Você podia ter perdido aí e morrido com essa aí, velho. Deixa o cara se ressar, porque eu quero mais kills aí, ó. Por causa de uma kill, você poderia ter ido de vala, mano. Beleza. Marcando aí. Show. Tá querendo de precisão. Os caras tão bem na frente, embaixo ali do morro, na negativa. Concussou um. Eita, caiu pro caminhão. E aí? Tem dois mortos, mano. Será que eles ganham essa partida? Só se o amigo dele matar todos os três, mano. A única maneira aí é se o amigo dele matar os três, se não... Tem um aqui embaixo, Pete, no meu corpo ali, ó. Marquei. Morreu nada, morreu. Ah, morreu. Ah, segundo lugar. De boa, mano. A gameplay foi top demais, ó. Ele fez 24 kills usando loadout de fan mais e bullfrog. Meus parabéns, Felipe, pela gameplay. Você joga muito, não deve nada a isso na sua gameplay. Top demais, rapaziada. Dá aquela força no canal dele. Não se esquece, você vai lá no canal dele. Deixa que ele se inscrever, beleza? É isso, rapaz. Ai, por favor. Me falem que horas ele faz live. Quem souber, tá? Falem pra mim. Comenta aí embaixo que eu vou dar uma lida, beleza? É isso aí, rapaziada. Um enorme abraço pra todos vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou e não tá no canal, se inscreve aí. É isso. Valeu, falou e até... Até mais.